Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um vídeo sobre a Bebeninos, que é o aniversário dela e as amiguinhas dela que são aqui para o aniversário Vamos começar? Claro, essa é a Larissa, essa é a Isabela, essa é a Gabi, essa é a Ana Paula, essa é a Lili, essa é a Paulinha, essa é a Biba, essa é uma outra Lili, que tem duas Lilis, e eu sou a Lívia. E agora eu vou dar a massa mordidinha para a Bebê morder, é o mordedor dela Agora eu vou falar os cuidados com a Boneca-Ninos, depois a gente vai começar a festinha Essa boneca é muito delicada, gente, toma cuidado, e é muito caro também Finge que você tá lá pintando, tá lá pintando, coloca o bebê no colo, de repente, aí fez o risco aqui Passa água, passa sabonete, passa água, passa sabonete, não vai sair de jeito nenhum De jeito nenhum, se você ficar tentando aí vai estragar a boneca E ela não pode tomar banho, não pode molhar aqui, molhar aqui, molhar em todo lugar o corpo dela É uma boneca que não pode ficar dobrando, porque depois não dá para costurar E ela descostura fácil Essa boneca, gente, ó, não tenho muito costume de fazer assim, ó De as pernas ficarem assim dobradas e ela sentar no seu colo Porque senão eu acho que as pernas estragam As pernas estragam, depois, esse, 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 esse aqui, ó Talvez, às vezes, fica assim, ó Aí fica tudo molento, assim, aí quando você coloca assim, aí cai de qualquer jeito E essa boneca, ela tem um peso de bebê de verdade, gente Um peso de bebê de verdade Ó, tá vendo a boquinha dela, ó, dá para colocar uma chupeta, uma chupeta de bebê de verdade Ela tem olhinho, ó, olhinho meio preto ou verde ou castanho Olha, gente, ela tem as curvinhas Olha o dedinho dela, igual um bebê de verdade, viu Olha o outro Ela está apontando para alguém Olha o pezinho, gente, igual um bebê de verdade Parece que... parece que é uma boneca de bebê de verdade Agora elas vão comer porque é aniversário da minha filhinha bebeninos Eu vou dar papinha para elas Primeiro eu vou dar um pouquinho de TT Ó, gente, cabe que nem uma bebê de verdade, ó Agora eu vou dar moranguinho Vou cortar Vou pegar aqui o pratinho Olha, gente, ela comeu tudo Agora eu vou dar uma tortinha que é muito gostosa É uma tortinha de framboesa, gente Como vocês podem ver aqui, é uma framboesa Essas três são framboesas Agora eu vou limpar a boquinha porque ela babou Agora eu vou escovar o dentinho dela Vou escovar os de trás O laço do fundo Pronto, gente, esse foi o vídeo do aniversário da minha bebê E a todas as amiguinhas dela vieram Obrigada por assistir o meu vídeo E clique no like aqui, por favor Obrigada, beijo